Item 15, processo 48.522.85.2012.51. Revogação da autorização concedida a Eagle Comercializadora de Energia Limitada para atuar como agente comercializador de energia no âmbito da CCE. Diretor relator, doutor José José Rosa. A empresa Eagle Comercializadora de Energia foi autorizada pelo despacho 1292 de abril de 2012 a atuar como agente comercializador de energia elétrica no âmbito da CCE. Em 23 de abril de 2014, a CCE informou que a Eagle ultrapassou 24 meses na atividade sem registro de contrato de compra e venda válidos. Em maio de 2014, a SCT encaminhou ofício a Eagle questionando-a sobre a ausência de contrato de compra e venda de energia elétrica na CCE. Em junho de 2014, por meio de carta, a Eagle encaminhou relatório assistindo como contabilização e liquidação da CCE, referente ao mês de dezembro, apresentando uma movimentação de compra e outra de venda realizadas pela comercializadora com a Croma, comercializadora de energia, ambos totalizando 88 megawatts. E por meio de nota técnica, a SCT avaliou a resposta comercializadora que ratificava a informação prestada pela CCE à ANEL, e que o agente apenas realizou operações cíclicas, as quais devem ser desconsideradas para fim de apuração da inatividade. Em 30 de julho de 2014, por meio do despacho 2.923, publicado no Diário Oficial, a SCT revogou o despacho 1.292,12. Em agosto de 2014, a Eagle entrou com o recurso administrativo com o pedido de efeito suspensivo contra o despacho 2.923, que revogou a autorização desse agente. E em 14 de agosto foi publicado o despacho que negou tal pedido. Em 22 de agosto, a SCT decidiu, por meio do despacho 3.304, conhecer do recurso administrativo interposto pela Eagle, com o comercializador, e negar o provimento manter a decisão do despacho 2.923. Em 1 de agosto de 2014, o processo foi a mim distribuído. Em 19 de agosto, a assessoria consultou a Procuradoria Real da ANEL sobre a competência legal da SCT para revogar a referida, não a ferida, referida a autorização, objeto do despacho 1.292. Em resposta, a PGE emitiu o parecer número 433, dia 23 do 10 de agosto de 2014. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria em minuficaz no parecer 490 de agosto de 2014. O que a gente identificou aqui é que a previsão normativa de revogação de autorização da comercializadora está no artigo 11, inciso 6º, da resolução 63. E para isso tem delegação de competência para a emissão do TI, a SFE e a competência da diretoria para decidir. Mas como aqui existe uma situação de causa madura, ou seja, já houve a intimação, já houve a manifestação do agente, a diretoria pode, de alguma maneira, corrigir esses atos aqui e ela própria, a diretoria, avocar a atuação e proceder à revogação da autorização. Mas isso também chama atenção para a necessidade de alteração da resolução 63, porque conceitualmente aqui não é exatamente uma penalidade, mas a falta de um dos atributos para a comercializadora, que é o exercício efetivo da atividade de comercialização. Contudo, enquanto presente aqui na resolução 63, essa figura, isso conduz necessariamente para a competência da diretoria. Na medida em que é revogado o dispositivo da 63 que trata disso, e restando apenas o tratamento na 265, automaticamente a competência fica novamente com a SCT, que tem a competência para autorizar, atendendo também pelos poderes implícitos da competência para revogar. Por isso a procuradoria opinou no sentido de se anular o despacho da SCT por visto de competência. Bom, o recurso é tempestivo, e eu acho que o Ricardo fez uma exploração perfeita. Na verdade, teve um visto de competência lá atrás, que a SCT emitiu um ato que ela não teria, por força da 63, ela não teria competência. E com vistas a gente não ter que mandar esse processo para fiscalização, e como já foi dado todo o contraditório a ela, então também foi bastante discutido pela SCT junto à empresa, e nós estamos, na verdade, anulando aquele ato, mas e avocando para a diretoria, para você não perder o rito no processo, o momento no processo, e mantendo como revogado a autorização de comercializador para essa empresa. Ou seja, ela não teria como recorrer à diretoria dizendo o seguinte, olha, não, agora vamos à diretoria, ou em outros casos que poderiam suscitar, não, já que aquele lá foi... Não, em outros casos que já houveram, com certeza se alguém reclamar, nós vamos manter da mesma forma, porque foi dado o mesmo tratamento. E eu acho que o importante é a gente colocar que nós não... A empresa não foi tolida em nenhum momento de ter os seus argumentos analisados pela ANEL. E ela continua ainda tendo o direito de fazer um... Interpor um pedido de reconsideração quando a nossa decisão ainda cabe uma instância, não tem problema nenhum. Eu acho que o mais importante é o fato gerador, que ela, durante 24 meses contínuos, ela não operou no mercado, que é uma exigência da resolução, ou alguma existência de algum contrato de comprovimento de energia a qual o período que deveria ser tratado. Então, ela não tem nada. Então, por isso, nós vamos... Eu vou manter a decisão lá da SCT. Então, portanto, a revogação de autorização de encargos similares a esse deveria ser tratado fora do processo punitivo, que é o caso que o doutor Ricardo colocou. Pois a retirada de sua situação jurídica e administrativa, em razão da inoperância no mercado, não representa essencialmente um ilícito regulatório, mas sim uma ausência de condições para exercer a atividade comercializadora. Eu estou lá na 23, tá? Desculpe. Dessa forma, julgo que a SFE instrua o processo para excluir a penalidade relativa ao inciso 6 do artigo 11 da resolução 63, que trata especificamente disso daí, tá? E nessa mesma direção, também considero apropriado a 100, com a participação da SCT, aprimora a resolução de 2005, considerando a premissa apresentada anteriormente. Então, tem que fazer um aprimoramento nessa outra resolução. Que elas, na verdade, todas as duas estão em fase de revisão. Então, eu acho que é bem oportuno e bem fácil de se fazer. Então, diante do exposto do que conta do processo, voto por anular o despacho 2.923, lavado pela SCT, aplicar a penalidade de revogação de autorização da empresa Eagle para atuar como agente comercializador de energia elétrica, determinar que a SFE instrua o processo para excluir a penalidade relativa ao inciso 6 do artigo 11 da resolução 63, e ainda determinar que a superintendência, a 100, em colaboração com a SCT, proceda os aprimoramentos da resolução 265 no prazo de 180 dias. Eu não coloquei prazo para a SFE, porque, na verdade, é só uma solicitação de exclusão, porque já está em uma fase bem adiantada lá, a 6.13. É o voto. É em discussão? É em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator, portanto, eu proclamo aprovação pela diretoria do voto conforme lido pelo diretor-relator. Próximo item.